O segredo para fazer chá é uma grande paixão. Uma grande paixão faz-nos fazer com que a gente consiga alcançar os nossos sonhos. Por isso, fazer chá de muito boa qualidade, aí sim, aí eu consigo alcançar o meu sono. O final de uma boa qualidade de um bom chá é o seu aroma, o seu cheiro, o fim de boca, quando dá um travo no chá e fica aquele fim de boca na boca, agradável. É um chá que te eleva ao espírito, isso sim, isso é um bom chá. Este clima faz com que o chá não tenha, por exemplo, o chá verde não tenha um fichiteixe, no fim. É um chá leve, é fácil de tomar em qualquer parte do mundo. Vir aos Açores é vir nove ilhas e todas elas diferentes. Por isso, ninguém se arrepende de vir aos Açores. E a água do mar é quentinha. A água do mar é que o chá verde não tenha um fichiteixe, 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 não tenha um